Minha postura quebra quando ela me olha assim Dicando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso ela perde Mas pode deixar que o passado for A hora que quiser, não precisa nem marcar Você tem passe livre pra quando quiser sentar De noite ou madrugada, liga pra mim Que dois teus já tô aí